Boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início, então, à audiência. Olha, temos jovens e professores aqui chegando para acompanhar presencialmente. Tudo, profe? Eles estavam aqui hoje no Parlamento jovem, visitando a Assembleia, participando dos eventos, e fizeram questão de vir presencialmente aqui acompanhar. Que bom. Então, vamos dar início à nossa audiência. Senhoras e senhores convidados, autoridades, sejam todos e todas bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência, convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, atendendo proposição de minha autoria. Esta audiência tem por objetivo tratar da implantação do novo ensino médio na Rede Estadual de Educação de Santa Catarina. Eu quero agradecer já a presença dos assessores aqui da taquigrafia, da comunicação, da Comissão de Educação, nosso gabinete. Agradecer a presença dos professores que estão aqui acompanhando também, de todos que estão através do canal da TVAU, acompanhando online. E agradecer a presença dos nossos convidados e convidadas. Ninguém faltou na chamada anterior que nós fizemos. Estão todos presentes. Queremos fazer um grande debate. E eu quero destacar que esta audiência foi proposta em função das visitas que eu faço nas escolas. E nessas visitas eu encontrei muito protagonismo, muita vontade, muita experiência positiva, mas, ao mesmo tempo, inúmeras preocupações e muitas perguntas sem respostas. Então, o nosso papel, enquanto Comissão de Educação, é trazer essas perguntas no âmbito do Parlamento, permitir que o gestor público estadual também se coloque, responda, mas que nós possamos avançar, porque o que está em jogo, com certeza, é o acesso à permanência e à qualidade social dos nossos estudantes, nosso maior objetivo. E, desta forma, eu quero também contextualizar a vocês como será esta audiência. Então, nós temos a fala de algumas autoridades convidadas, que, em seguida, nós vamos chamando nominalmente a experiência de três escolas, a Escola São José, de São Joaquim, a Escola Felisberto, de Carvalho, de Palmitos, e a Escola Coronel Bertazzo, de Chapecó. São três experiências que eu visitei e que me angustiei e também me alegrei com o que eu vi. Então, são sentimentos diversos nesse universo das 120 escolas que estão nessa experiência. E, além das autoridades, depois nós temos o debate e os encaminhamentos. Quero dizer que é muito importante os encaminhamentos. Mas, para fundamentar esta audiência, eu inicio levantando algumas questões, várias questões que recebemos de várias escolas nas visitas que fizemos. Bom, nós temos os cinco itinerários formativos, nós temos uma formação geral básica de 1.800 horas, nós temos uma formação flexível de 1.200 horas, compondo 3.000 horas. nós temos os eixos dos itinerários formativos, que constam de aprofundamento, as eletivas, projeto de vida, e que também trazem outros eixos, que é a investigação científica, a mediação, intervenção, também os processos criativos e o empreendedorismo. Várias perguntas nós fazemos a partir desta arquitetura do ensino médio. Muitos chamam de reforma e não do novo, porque tem um debate também da forma como se deu, acelerada, sem construção coletiva. Então, há um debate também do termo novo ou reforma, que eu deixo para depois nós também aprofundarmos. 2.400 horas passa a ser 3.000 horas, 3 anos, 4 anos. Temos que melhorar os índices de avaliação, garantir acesso e permanência, mas precisamos começar nos perguntando quem são os estudantes do ensino médio. São jovens que saem do nono ano, muito jovens na sua grande maioria, com 15 anos de idade, e que precisam ter uma escola que os ouça, uma escola que compreenda as juventudes desses jovens, e não a juventude, as diferentes realidades. São jovens que também já convivem com o mundo do trabalho por uma série de questões econômicas e sociais, e são jovens que precisam ter uma escola adequada, digna para a sua formação. Bom, e aí nós temos 120 escolas já em experiência em Santa Catarina. E eu vou fazer em torno de 15 perguntas aqui, já colocando a bola na sala. Depois, essas perguntas não são necessariamente para as experiências das escolas, porque as experiências das três escolas vão falar o que estão fazendo. Mas é muito mais para a gente se perguntar e responder sobre isso. Primeira pergunta. Qual foi a finalidade da implantação das 120 escolas pilotos em Santa Catarina? Qual foi a finalidade? Bom, em que momento houve um processo de avaliação dessas experiências das 120 escolas? Se são experiências, elas têm que valer para as demais. Houve esse processo de troca entre as escolas? Está havendo? Terceira pergunta. O currículo base do território catarinense indica a necessidade de um planejamento integrado entre os professores, envolvendo todas as áreas do conhecimento. A pergunta que eu faço é, as escolas-piloto tinham uma proposta de cinco horas de planejamento semanal, que agora foi reduzido para duas aulas. Mas isso é suficiente? É adequado? Isso traz qualidade? Vai ao encontro do que se prevê na base do território catarinense e na integração dessas áreas do conhecimento e dessa nova arquitetura? Bom, vamos a outra pergunta. A quarta pergunta. Nas situações em que o professor atua no ensino médio diurno e noturno, como é que esse professor vai atuar no planejamento? Ele participa dos dois planejamentos, diurno e noturno? Questão cinco. Considerando a flexibilidade curricular em itinerários formativos, com a possibilidade de mudanças semestrais acerca da oferta dos componentes eletivos e trilhas de aprofundamento, como será a organização dos recursos humanos em vista da carga horária dos professores? Sexta questão. Qual é a formação continuada prevista em calendário escolar somente dia 4 e 5 de fevereiro ou 10 e 11 de dezembro? Somente isso? Dá conta da formação de tamanha complexidade? Sétima questão. Como um aluno do nono ano, com 14 anos de idade, sem ter tido experiências de projeto de vida e do componente curricular eletivo, poderá ter condições de fazer suas escolhas de forma assertiva para o primeiro ano da reforma do ensino médio? Oitava pergunta. Os estudantes vão indicar os componentes curriculares eletivos e trilha de aprofundamento a partir dos portfólios. No entanto, esses componentes serão ofertados nas unidades escolares, sobretudo a partir das condições da infraestrutura das escolas. Então, pergunta-se, não seria uma escolha limitada e direcionada, uma vez que essa escolha ocorre a partir de determinantes já colocados? Nona pergunta. Como será a organização do novo ensino médio noturno? Décima. Como ficará a educação de jovens e adultos no ensino médio? E aí entra o debate também do presencial e do à distância. Décima primeira. A sede anunciou uma série de investimentos no que se refere à infraestrutura das escolas, mas até o momento muitas das escolas ainda não receberam esses investimentos, nem mesmo as 120 escolas-piloto. Como é que nós vamos prever para quando as demais escolas? Além das 120, que já tem dificuldades muitas de infraestrutura. Décima segunda. Em relação ao quinto itinerário formativo, que é a formação técnica e profissional. Como é que a sede tem trabalhado para a oferta desse itinerário? Como que isso vai acontecer? Nós vamos contar com a iniciativa privada, sistema S, institutos federais. Vai ter limitação de parcerias? Não vai ter? Sedupes? Como que vai ser essa formação técnica e profissional? Décima terceira. A sede anunciou 60 mil bolsas para os estudantes do ensino médio a partir do ano que vem. Num total de mais de 200 mil estudantes. O único projeto que tramita nesta casa, mesmo com o anúncio do governador e do secretário, é o projeto de minha autoria. Estou muito feliz. Acredito eu que, então, ele será aprovado, já que teve um anúncio e não teve o envio de projeto para esta casa. Mas eu quero dizer que, para que haja bolsa, tem que ter lei. Então, se vai ser implementado a partir de fevereiro, precisamos de lei. E, por último, a preocupação com o transporte escolar, porque o Estado tem uma parceria com os municípios. Então, mudando os horários dos estudantes, também precisa combinar os horários com as prefeituras. Eu resumo aqui, inicialmente, todas essas questões que vieram de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito manifestações representando escolas, coletivos e profissionais da educação, além das nossas visitas, em torno de 80 escolas visitadas. Então, eu chutei a bola aqui para polemizar as questões, porque esse é um debate muito sério e que nos preocupa por demais. E esperamos que, hoje, esta audiência traga um caminho, talvez não todas as respostas, mas um caminho mais seguro por onde nós caminhamos para, cada vez mais, termos os alunos na escola com vontade e com paixão e os profissionais em condições de exercer um grande trabalho. E, para iniciar a contextualização do processo de implantação da reforma do ensino médio, eu convido a professora, doutora Miriam Fábia Alves, professora associada da Universidade Federal de Goiás e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação de Goiás, vice-presidente também da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Amped Centro-Oeste. Professora Miriam, fique à vontade. Sua manifestação é de dez minutos. Se precisar, ampliamos um pouquinho, mas vamos controlar o tempo nesse sentido. Bom, penso que, depois de 15 questões, senhora deputada, dez minutos serão muito pouco. E gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar a todos, a todas e a todos que nos acompanham. E queria já começar dizendo que quero respostas a todas essas 15 questões. São questões com as quais nós estamos dialogando desde que esta reforma foi apresentada no Congresso Nacional em 2016. Então, eu acompanho esse processo já há algum tempo, é meu interesse, é meu tema de pesquisa, mas é também meu tema de militância aqui em Goiás. Participei do Fórum Estadual de Educação na época em que tramitou toda essa reforma. E, desde o início, as questões aqui apontadas pela deputada são questões com as quais nós estamos chamando atenção, dialogando, insistindo. E essas questões endossam também o arcabouço da pesquisa nacional que nós estamos participando para acompanhar a implementação da reforma nos estados brasileiros. São preocupações que, a partir da medida provisória, vão pipocando. Então, é preciso dizer que nós estamos em 2021, estamos num processo de saída, se é que a gente pode afirmar isso com todas as ressalvas de uma pandemia. Passamos um período de cerca de um ano e três, quatro, cinco, seis meses sem atendimento presencial nas escolas por conta da condução que nós tivemos da pandemia e muitos estados fizeram, ao longo desse período, tramitação dos seus currículos para o ensino médio, das suas diretrizes curriculares. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente teve agora a divulgação, dia 15 de outubro, das diretrizes curriculares para o ensino médio, sendo que as escolas e os professores tiveram que fazer todo um processo de adaptação para o atendimento do ensino remoto emergencial, todos os limites que esse ensino teve durante esse período e, consequentemente, as dificuldades do atendimento do ensino médio. As pesquisas que têm sido apresentadas com os jovens, senhora deputada, indicam que a faixa etária dos 15 aos 17 anos, do ensino médio e, posteriormente, também dos nossos jovens das universidades, tiveram muitos problemas em continuar com seus estudos ou mesmo no planejamento de continuidade dos estudos. Então, uma pergunta que eu acrescentaria a sua é por que implementar uma reforma no ensino médio em 2022 neste cenário pandêmico e de pandemônio? Então, para mim, assim, nós vamos num processo em que é preciso avaliar com muito cuidado porque nós estamos lidando com a mudança na formação dos jovens de uma geração inteira. Então, a sua questão sobre a avaliação das experiências piloto, de fato, faz todo sentido. Onde estão os dados de avaliação das experiências piloto que nos permitem avançar, ou não, nessa reforma? E aí é preciso dizer, a gente tem uma reforma que se pauta na questão curricular e que desconsidera, o texto da lei desconsidera todos os demais aspectos. Aqui a senhora deputada levantou aspectos com os quais nós temos interrogado as redes desde que esse debate começou. Um, a condição do trabalho docente. Seja para planejar os itinerários formativos, seja para oferta dos itinerários formativos. Se vocês estão acompanhando, a imprensa soltou agora, em outubro, um conjunto de matérias falando sobre o ensino médio. Acho que a gente precisa, inclusive, dizer do desserviço que a imprensa tem prestado em relação a essa reforma do ensino médio. Especialmente propagandeando a tal da flexibilidade e da escolha dos jovens em relação aos itinerários formativos. No entanto, quando interrogado sobre as condições, não só da oferta, o que vai determinar se os jovens podem ou não escolher. E, consequentemente, as condições, por exemplo, de ampliação do corpo docente para os itinerários formativos, as redes não têm resposta. Muitas redes estão dizendo nós não vamos contratar mais profissionais. Ora, então quero perguntar qual a opção os jovens terão de itinerários formativos, por exemplo, se eu não vou contratar profissionais para a área de ciências da natureza ou para a área das ciências humanas. O que nós temos visto nacionalmente é uma propaganda sobre a oferta de itinerário profissional. E aqui em Goiás, por exemplo, tem em tramitação, em tramitação, o que muito nos preocupa, de uma minuta de aparecer no conselho sobre o notório saber. Ou seja, eu não estou investindo na possibilidade de contratação de profissionais e, consequentemente, óbvio, fazer uma oferta mais diversa. A imprensa não tem divulgado o limite que os jovens terão para as suas escolhas. Qual é o limite? O limite da rede. Então, vamos considerar as pequenas cidades deste país, gente, que tem uma escola de ensino médio ou duas escolas de ensino médio. Quando muito, estas cidades elas terão as suas escolas com o mesmo quadro docente. Minha pergunta é qual a possibilidade de, no caso nosso aqui, as diretrizes curriculares em Goiás têm 17 itinerários formativos. Pergunto, como em duas escolas ou mesmo em uma escola se organizará com o mesmo quadro docente para a oferta de 17 itinerários? Não é isso que estão alardeando? Não é isso que estão propagandeando? No entanto, a gente lá atrás já dizia isso. A escolha dos jovens é limitada à rede. E, infelizmente, historicamente no Brasil, as redes de educação, as redes estaduais que oferecem o ensino médio, elas têm muitas dificuldades em manter o básico. Essa é uma coisa que eu acho que vale a pena nós interrogarmos. Uma outra questão que vale a pena destacar é a fragilidade da oferta da formação básica. Nós que estamos na universidade temos recebido muitas queixas que os nossos jovens chegam na universidade com fragilidades básicas de formação, da linguagem, da matemática, das ciências. Quando a gente tem uma formação básica diminuída a 1.800 horas, obrigatoriamente a português e matemática, deputada, português e matemática, como é que a gente vai efetivamente fazer melhoria na qualidade da formação oferecida para os jovens. É impossível. E eu ainda nem disse sobre a retirada de sociologia, de filosofia, da própria educação física, que os jovens adoram, que são relegados à condição de estudos e práticas. Bom, mas vamos lá. Aqui em Goiás, a superintendente me disse que todos os conteúdos serão trabalhados. Dez minutos. Mais cinco, tá? Posso fazer dois minutinhos com algumas questões? Vou importar suas questões, me coloco à disposição, quero ficar até o final, quero ouvir as experiências, mas eu queria fazer duas questões junto às suas. Uma é esta, qual a juventude, nós vamos relegar, qual a formação nós vamos relegar para a juventude do ponto de vista de uma formação integral, dos conhecimentos, dos saberes, mas também no campo da cidadania. Uma disciplina de projeto de vida e empreendedorismo resolverá o problema? Outra questão que eu gostaria é, aqui em Goiás há uma propaganda muito expressiva de que os jovens querem formação para o trabalho. Qual o trabalho? Se o desemprego nesse país cresce, se a gente não tem trabalhos formais, se as condições efetivas só pioram para ser Uber, de bicicleta ou de moto, como nós vamos garantir promessa de futuro para os nossos jovens fazendo formação de trabalho. E aí, com quais parcerias? Porque aqui a questão está muito obscura. Aí é possível fazer reforma do ensino médio sem ampliar o corpo docente, mantendo as precárias condições que os nossos colegas têm, porque eu vou fazer parcerias as mais diversas para a formação profissional. Senhora deputada, colegas, todos aqui presentes, assim, é muita coisa, eu acho que a gente tem um movimento importante, e eu queria dizer que hoje a Alerj, no Rio de Janeiro, aprovou um projeto de lei que prorroga, e aí eu queria terminar com isso, senhora deputada, um bom projeto para Santa Catarina, que prorroga o prazo de implementação para 2024, considerando todos os condicionantes que nós temos, e a impossibilidade de fazer reforma agora. Convido a senhora deputada a se juntar a nós, ter um PL nacional tramitando no Congresso, PL 3079 de 2021, convoco a todos os que estão na luta em defesa do ensino médio e da formação das juventudes a se juntar a gente. Essa reforma é nem, nem novo ensino médio, nem nada. Então, acho que a gente tem aí uma boa luta, muito obrigada, me desculpe pela demora. Vamos juntos, vamos prorrogar esse negócio, vamos jogar isso para lá. Muito obrigada, professora. Tenho certeza que teríamos muito mais tempo aqui, se fosse possível, para discutir tantas coisas, seria necessário. Eu quero só registrar aqui os professores de Rio do Oeste, é isso, que estão aqui conosco, bem-vindo. Jaraguá do Sul também. Então, Jaraguá do Sul e Rio do Oeste e também informar a todos e todas que as manifestações através do chat também serão incluídas no relatório oficial aqui da audiência. Então, quem fizer comentário entra como documento oficial também. Agora, eu passo as falas, nós temos duas falas aqui, da Secretaria de Estado da Educação, a fala da Maria Tereza Hermes Cobre, diretora do ensino da sede e da Letícia. Não sei quem fala primeiro aqui, Maria Tereza, se é você ou a Letícia. Boa noite. Tenho vontade. Boa noite a todos e a todas. Olha, primeiro dizer que eu acho que a gente vai precisar de uma semana para poder dialogar sobre todos esses pontos. eu introduzo e Letícia está aqui do meu ladinho, nós organizamos uma apresentação para contar, compartilhar com todos o percurso que foi desenhado, que foi implementado para chegarmos até aqui e como no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, nós estamos nos organizando para oferecer as condições que a implementação desse novo currículo exige. Todas as questões apresentadas pela deputada Luciane, ratificadas pela professora Miriam, são perguntas que nos orientam desde quando recebemos enquanto órgão executor a incumbência de organizar, de desenvolver, coordenar a elaboração de um currículo, de desenvolver, organizar, dialogar com a rede, pensando nas condições estruturantes para que esse novo modelo de ensino médio pudesse ser implementado. num contexto adverso, num contexto diverso, num contexto conturbado, pandêmico, como muito bem ilustrado pela professora Miriam, em que nós precisamos, sobretudo, no ano passado, focar na implementação de um regime de atividades escolares não presenciais e dar continuidade a um processo de construção com a rede das bases que fundamentaram o desenho do currículo apresentado ao Conselho Estadual de Educação e por ele homologado. E como que nós, desde esse momento, estamos trabalhando com as 120 escolas-piloto que tiveram um desafio muito maior do que todos os nossos que, nesse contexto pandêmico, tiveram que implementar esta modelagem ou essas novas possibilidades com todas as limitações que já teríamos num contexto entre aspas normal e que foram amplificadas num contexto remoto. Então, iniciar dizendo parabéns e obrigada aos gestores e professores das 120 escolas-piloto que foram desbravadores, que, apesar de todas as adversidades, foram construindo conosco diálogos para que a gente pudesse avançar. Todos os pontos elencados pela deputada Luciane, os 15 pontos, são pontos que estão na nossa agenda diária, foram, a partir dessas e muitas outras perguntas que a rede, sobretudo essas 120 escolas-piloto, foram nos apresentando ao longo desses dois anos. Temos respostas que foram sendo produzidas, temos dúvidas em relação à implementação ou à acomodação que a gente vai precisar produzir, acomodação no bom sentido, que a gente vai precisar produzir para poder avançar. A professora Letícia, que é professora da rede, que veio recentemente da escola, que gerencia e coordenou comigo a implementação, o desenho do currículo e o desenho desse processo de implementação junto a toda equipe da gerência de ensino médio que nos acompanha e as escolas-piloto, vai apresentar a partir de um PPT alguns ou muitos dos pontos que a deputada Luciana nos traz como provocação, que são as provocações diárias. As angústias das escolas são as nossas angústias, as angústias apresentadas pela professora Miriam são as nossas angústias. A expectativa não só da nossa secretaria, mas imagino ter secretarias de Estado de todo o Brasil com relação à prorrogação ou não do prazo de implementação, por hora a gente se movimenta de acordo com o que a lei estabelece, que a implementação nos sistemas estaduais de ensino sejam feitos até o ano de 2022, então a gente se movimenta a partir dessa perspectiva. E vamos então, estou pegando muitos minutinhos, professora Luciane, mas vamos aqui passar para a Letícia para a gente tentar objetivar algumas dessa história do nosso percurso e dos nossos encaminhamentos e aquilo que ainda permanece como dúvida são as dúvidas que a gente vem discutindo e compartilhando com a rede para que a gente possa avançar. Depois eu volto a trazer algumas questões que foram apresentadas ali e que não estão nessa apresentação. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a deputada Luciana Carminati, cumprimento aos meus colegas professores, a todos os convidados. Agradeço a oportunidade de estar aqui enquanto profissional da rede, orientadora educacional de uma escola da grande Florianópolis. Tenho certeza que muitos dos meus colegas da escola estão acompanhando essa audiência. Senhora deputada, gostaria de confirmar o tempo, nós temos de 15 a 20 minutos, é isso? O que foi passado? Ok. Ok. Agora tem mais 10 minutos, tá? Certo, ok. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um segundo. Aparece para vocês? Sim? Ok. Então, inicialmente, eu gostaria de retomar algumas questões sobre os marcos legais que amparam o novo ensino médio. Um primeiro ponto a destacar é que a ideia de uma base nacional como um curricular, acredito que seja senso comum a todos os profissionais aqui presentes, ela tem início lá em 1996 na LDB, onde o artigo 8º prevê a construção de conteúdos mínimos que assegurassem uma formação básica comum. Da mesma forma, o primeiro projeto de resolução das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, ele inicia em 2011, e lá em 2013, antes de 2017, que tem sido considerado um marco em relação ao novo ensino médio, nós temos um projeto de lei, o projeto número 6.840, que altera, já buscava alterar a LDB, e que trazia muitos dos aspectos depois consolidados na lei 3.415, como, por exemplo, a organização do currículo em áreas, a questão de definição de opções formativas, enfim. Em 2017, nós temos o grande marco do novo ensino médio, com a homologação da lei federal 3.415, em 2018, temos a entrega da terceira versão da BNCC, que passou por uma série de versões, enfim, ao longo desse período de diferentes governos, enfim. De maio a setembro, nós tivemos audiências públicas da BNCC, alguns profissionais aqui presentes participaram desses momentos. em dezembro, nós tivemos a, deixa eu só tirar aqui, a publicação da resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação, que atualiza, então, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e temos a publicação dos referenciais dos itinerários formativos, que é um documento bastante importante, significativo, na medida em que ele propõe, a partir dos eixos estruturantes, uma unificação dos percursos da parte flexível a partir de habilidades vinculadas a esses eixos que são trabalhados em qualquer um dos percursos, né? Seguindo aqui, eu vou pular um pouquinho a parte dos marcos legais, senão a gente vai ficar sem tempo para responder algumas das questões colocadas. Em 2018, nós tivemos a adesão das escolas piloto, aqui no estado de Santa Catarina, em 2019, tivemos uma série de encontros de preparação com gestores e profissionais dessas 120 escolas, tivemos emissão de orientações acerca do processo de escuta diagnóstica, que foi, tem sido algo acerca do qual nós temos nos debruçado e destinado bastante atenção. Em 2020, tivemos a implementação do novo ensino médio, a definição de uma estrutura da arquitetura curricular para essas 120 escolas e que foi sendo aprimorada com as escolas ao longo do percurso. Tivemos um longo processo de formação da equipe gestora e docente e aí destaco aqui para vocês, esse material já está disponível com a deputada Luciana Carminati, alguns desses momentos, apenas para destacar que a rede tem tido a oferta de formação em relação ao novo ensino médio. Destaco também o percurso de escrita do nosso currículo do território catarinense e aí destaco sobretudo para os profissionais que não são do estado de Santa Catarina e que possivelmente desconhecem o nosso percurso de construção que os nossos marcos curriculares, os nossos referenciais, eles nunca são escritos em gabinete. Então nós tivemos a participação ativa, a escrita ativa por parte de 331 profissionais da rede estadual, tivemos mais de 120 horas de trabalho em reuniões online, sem contar o tempo offline e esse trabalho resultou na escrita do nosso documento curricular, são mais de mil páginas de documento divididos em quatro cadernos e que amparam hoje a implementação do novo ensino médio no estado de Santa Catarina. Aqui eu destaco alguns outros processos formativos realizados, estudo das matrizes da educação de jovens e adultos, da educação profissional e técnica e do magistério que estão sendo realizados e finalizados nesse momento na rede, o processo de harmonização curricular dos cursos técnicos de acordo com as novas DCNs e aqui eu destaco que a educação profissional no estado de Santa Catarina ela tem história, então nós temos MEPs, temos SEDUPs, temos aí em Santa Catarina os institutos federais, temos uma série de instituições públicas que ofertam educação profissional e o nosso investimento tem sido no sentido de fortalecer e realizar junto com as nossas unidades que já ofertam educação profissional a reformulação desses cursos de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais e esse é um processo que agora está também em fase de finalização esse processo contou com a participação de todos os centros de educação profissional do estado de Santa Catarina e as matrizes curriculares os planos de curso foram desenhados pelas escolas nós temos tido também um movimento muito grande em relação a capacidade de oferta da rede então nós já temos um vasto levantamento sobre quantidade de salas disponíveis quais são as matrizes de cada uma das escolas todas as nossas unidades escolares realizaram planos de ocupação escolar prevendo essa ampliação de carga horária os nossos setores de transporte escolar alimentação já possuem esses dados estão trabalhando junto com as coordenadorias regionais no ajuste das tabelas de transporte para que a gente possa fazer essa escolha de matriz também olhando para a especificidade de cada uma dessas escolas enfim nesse momento nós estamos apoiando o diagnóstico das 593 escolas que iniciarão o novo ensino médio para que elas possam implementar no próximo ano nos componentes eletivos o projeto de vida e a segunda língua estrangeira considerando que em Santa Catarina nós não temos trilha de aprofundamento na primeira série então aqui algumas questões do contexto nacional que já foram pontuadas pelas colegas e aí eu gostaria de destacar algumas questões sobre o desenho do novo ensino médio em Santa Catarina uma primeira questão uma limitação da base é a definição da segunda língua estrangeira como inglês em Santa Catarina nós incluímos na parte flexível do currículo obrigatoriamente uma segunda língua que não o inglês que será definida de acordo com a matriz étnica local enfim muitas das nossas escolas já ofertam uma segunda língua que não é o inglês então nós inserimos essa segunda língua na parte flexível nós temos o projeto de vida como componente curricular com duas horas aulas semanais temos os componentes curriculares eletivos que são ofertados a partir de um portfólio e temos as trilhas de aprofundamento também ofertada a partir de um portfólio é importante destacar que a matriz de Santa Catarina não suprimiu nenhum componente curricular em nenhuma série do novo ensino médio e aí já destaco que há uma diferença em relação ao estado de Goiás por exemplo que não teve a mesma escolha né então nós acreditamos que a interdisciplinaridade ela é possível a partir do planejamento coletivo integrado então nós acrescemos a oratividade que já existe na rede então nós temos uma porcentagem de oratividade que será utilizada para o planejamento da área e teremos acrescidas duas horas de planejamento para que as áreas possam integrar-se ainda mais e faremos um arranjo com esse tempo de cargo horário para planejamento buscando fortalecimento da relação entre os componentes então nós mantivemos na nossa matriz curricular e eu já vou mostrar para vocês em seguida todos os componentes em todas as séries nós temos três matrizes curriculares no estado uma de 31 horas aula que é essa aqui vocês podem observar que nós temos cargo horário para todos os componentes em todas as séries então não temos por exemplo a supressão de sociologia de filosofia como é algo que aconteceu na maior parte dos estados então Santa Catarina é pioneira na manutenção desses componentes curriculares a matriz da formação geral básica é a mesma em qualquer uma das matrizes seja de 31 35 ou 44 horas aula o que muda o que é acrescido são componentes curriculares eletivos então vocês vão poder observar que conforme a matriz cresce nós temos mais possibilidade de componente curricular eletivo e a nossa trilha de aprofundamento passa a ter 15 horas aula no lugar de 10 tanto nas matrizes B quanto nas matrizes C a implementação dessa matriz foi feita a partir do estudo e do plano de ocupação da escola e também do desejo da comunidade escolar então as escolas preencheram um formulário diagnóstico fazendo a indicação de matriz e as escolas que escolheram matrizes maiores precisaram comprovar a sua possibilidade de ocupação ao longo de todo o ciclo de implementação temos aqui a matriz do ensino médio noturno nós trabalhamos com a ideia de 4 anos não temos prevista a ideia de nenhuma carga horária a distância que foi uma pergunta da deputada Carminati então optamos por trabalhar com a ideia da carga horária possível para o noturno mas ampliando um ano entendendo que são estudantes trabalhadores e que não teriam a possibilidade de cursar parte à distância de forma síncrona e também buscando minimizar os impactos desse retorno presencial pós-pandemia alguns destaques sobre a trilha de aprofundamento só para finalizar minha fala que eu vi que eu tenho três minutinhos primeiro as nossas trilhas de aprofundamento elas têm formato semestral então nós buscamos esse formato para que o estudante em um ano possa realizar duas trilhas de aprofundamento essas trilhas elas têm diferentes possibilidades de organização então elas podem ser de uma área integrar mais de uma área ou ainda ser voltada à formação profissional e os municípios com apenas uma escola receberam a orientação de que optem por trilhas de aprofundamento integradas justamente é para evitar nessa primeira série onde as turmas são reduzidas que o estudante tenha a sua escolha não contemplada além disso as trilhas de aprofundamento só tem início na segunda série do novo ensino médio considerando que os componentes eletivos eles têm esse caráter de experimentação são componentes de carga horária menor e o projeto de vida que é uma reflexão sobre a trajetória escolar do estudante também possibilita que na segunda série o estudante consiga realizar escolhas mais assertivas mas pensando que não é uma escolha para todo o percurso formativo é uma escolha para o semestre além disso todas as nossas trilhas são atravessadas pelos quatro eixos estruturantes do novo ensino médio buscando justamente essa coesão em qualquer um dos percursos escolhidos pelos estudantes então aqui destacando algumas das trilhas que fazem parte do nosso portfólio essas são trilhas integradas então temos identidades e territórios catarinenses linguagens tecnológicas para sociedades em rede enfim convido a todos a consultarem o material que está disponível no site da secretaria que é bastante interessante temos também trilhas das áreas do conhecimento então mulheres no território catarinense observatório da saúde pública e temos ainda possibilidade de trilhas vinculadas aos 13 eixos tecnológicos do catálogo nacional de cursos técnicos trouxe aqui para vocês o desenho de uma trilha para que fique claro que as trilhas de aprofundamento elas têm previsto o componente curricular e uma carga horária para esse componente então a nossa aposta continua sendo na manutenção desse componente mas tendo em vista uma atuação interdisciplinar uma atuação voltada em metodologias mais ativas no estudante no centro desse processo educativo enfim então nós temos unidades curriculares que giram em torno de um tema específico mas com os conteúdos próprios aí de todas todas as disciplinas todos os componentes presentes aqui é um exemplo de uma trilha de ciências humanas e aí trouxe o nosso portfólio de componentes curriculares eletivos e já que o meu tempo está esgotando vou aproveitar para responder uma última pergunta da deputada Carminati sobre a forma de avaliação das escolas piloto o nosso portfólio é um exemplo de como o trabalho com as 120 escolas foi qualificado e acompanhado e resultou em práticas mais consistentes para o novo ensino médio nós tivemos uma proposta inicial de 533 temas para componentes eletivos levantados junto aos estudantes dessas 120 escolas as escolas junto com a secretaria definiram 52 componentes eletivos que contemplavam a maior parte desses temas e ao longo do ano passado junto com profissionais das 120 escolas foram 363 professores que ministravam componentes eletivos nós passamos passamos por um processo de escrita coletiva que resultou no nosso portfólio de componentes curriculares eletivos então qualificamos as emendas que já existiam dos componentes curriculares implementados construímos grupos de trabalho por área de conhecimento e também por áreas que nós chamamos de áreas de concentração e escrevemos juntos esse material a partir da experiência de todos que estavam implementando cada um dos componentes e a partir desse material também fizemos um portfólio digital para estudantes com uma série de vídeos enfim uma linguagem acessível para que tanto estudantes do nono ano quanto da primeira série possam ter acesso ao que vai ser oferecido de forma prévia então aqui alguns dos componentes que nós temos experimentação e práticas investigativas educação tecnológica pensamento computacional cultura digital projeto de pesquisa e iniciação científica enfim são 25 componentes eletivos construídos com a rede e com as escolas piloto considerando o fim da área do nosso tempo para a apresentação eu destaco que todo o material ter sido pela rede estadual se encontra disponível nesse site estamos iniciando hoje mais um processo formativo em relação ao novo ensino médio temos vários outros em andamento também nesse momento formação sobre pensamento computacional curso de ciência de dados enfim uma série de iniciativas e hoje estamos estartando mais um processo formativo junto à rede para todos os professores com 20 horas e que também o material se encontra disponível nesse site muito obrigada e ficamos à disposição ao longo do debate espero que a minha explanação tenha esclarecido algumas das questões e fico bem feliz de perceber que temos respostas a algumas das angústias tanto do estado de Santa Catarina quanto de outros estados muito obrigada obrigada a Letícia e agora nós vamos ouvir a experiência da Escola de Educação Básica São José de São Joaquim com a professora Singra Couto diretora da Escola de Educação Básica São José 5 a 10 minutos tá professora? boa noite boa noite boa noite é um prazer estar aqui hoje eu sou a professora Singra do município de São Joaquim na Serra Catarinense gestora do colégio São José agradeço o convite para estar na noite de hoje falando um pouquinho da experiência do colégio São José enquanto escola piloto no novo ensino médio e dizendo que esse espaço é um espaço muito importante para que essa implementação em 2022 ocorra da melhor forma possível e que a angústia de todos seja sanada o ensino médio precisava de mudanças e essas mudanças precisam acontecer então a gente está aqui à disposição para aprender e para fazer a educação em Santa Catarina cada vez melhor então o colégio São José tem 700 alunos 68 servidores trabalha com as modalidades de ensino fundamental ensino médio magistério e o técnico em enfermagem e o técnico e o técnico o técnico está travando aqui o técnico está travando alô oi meu slide travou quer que a gente passe por aqui quer passar para a gente se puder me auxiliar oi nós temos aqui então tu pode desligar o teu nós passamos por aqui obrigada isso acontece isso acontece ok obrigada desculpa pode voltar um por favor então a nossa escola ela é escola piloto do novo ensino médio a gente trabalha com a matriz A de 31 aulas nossos alunos ficam segunda-feira das 8 às 17 horas não temos problema nenhum com transporte a prefeitura e o estado conseguiram agilizar e durante os outros dias da semana os alunos permanecem na escola no período regular que estudavam nos outros anos ou matutino ou vespertino trabalhamos então com ensino médio no novo ensino médio primeiros, segundos e terceiros anos totalizando 19 turmas e 434 alunos então pertencemos a um município pequeno mas é uma escola grande com 19 turmas em novo ensino médio ser escola piloto foi fundamental para que a gente conseguisse ir aparando as arestas para que quando ele fosse implementado em todo o estado a escola já estivesse num caminhar mais próspero nossa escola então tem 20 salas de aula laboratório de ciências da natureza matemática informática robótica enfermagem uma quadra ao ar livre que foi construída pela comunidade pátio interno biblioteca juvenil uma sala de multimídias sala de convivência ginásio de esportes área verde refeitório arena e sala de dança então todos esses espaços foram construídos já nossa escola era ensino médio inovador depois passou a escola piloto e com a ajuda da comunidade e um trabalho muito forte dos professores e alunos nós fomos preparando os espaços para que esse ensino médio fosse mais atrativo quanto a tecnologia e mídias então a gente tem sistema de sonorização no pátio sala de multimídias com projeção quatro caixas de som um laboratório de informática que foi entregue pelo governo agora no segundo semestre que está em fase de organização para a gente inaugurar notebooks e seis computadores para uso direto dos professores quatro computadores na biblioteca para uso dos alunos três projetores à disposição dos professores e um diferencial da nossa escola é que todas as 20 salas de aula possuem TV de 55 polegadas com acesso à internet de 300 meg então é muito importante quando a escola consegue oferecer tecnologia importante ressaltar que essas TVs uma delas a gente recebeu pelo governo do estado algumas foram adquiridas com verba de governo federal e 13 delas foram adquiridas através de promoções com a APP e a comunidade quais as nossas potencialidades então o projeto de vida e as disciplinas eletivas vieram para somar os alunos abraçaram essas disciplinas e muito importante os professores que lecionam elas fazem elas serem atrativas o pertencimento da comunidade quanto à escola o fortalecimento do protagonismo juvenil a reorganização e revitalização dos espaços escolares então para ser novo a escola tem que ter novas possibilidades e a nossa escola se organizou para isso nós recebemos uma verba específica para a implementação do novo ensino médio metodologias ativas então a escola se preocupa muito com a capacitação dos professores a gente tem várias parcerias para que essa capacitação seja permanente aulas ao ar livre e saídas a campo e uma nova perspectiva tanto quanto a ensinagem quanto a aprendizagem a metodologia de trabalho então precisa também ser nova então a gente trabalhou o empoderamento desses professores através de capacitação e muito estudo planejamento estratégico semestral com especialista em processos administrativos e participativos de São Paulo participação do programa Cooper Jovem otimização desses espaços atrativos e equipados parceria com a comunidade local e os clubes de serviço aquisição de material para as aulas de acordo com o planejamento dos professores e acima de tudo a participação dos alunos quais as fragilidades então iniciar o ano sem o quadro completo de professores é um problema que a gente evidencia há muitos anos a gente vai iniciar com o quadro completo depois de 30 dias quando eu falo numa escola de 19 turmas só de ensino médio não ter o professor em sala de aula é complicado a verba anual então para manutenção do novo ensino médio é uma preocupação porque ela precisa ser anual a ausência do técnico em tecnologias então uma escola que consegue oferecer tudo que o São José oferece é necessário que a Secretaria de Educação tenha um técnico nas escolas para auxiliar nessas questões de internet nessas questões de acesso a carga de planejamento como foi explicado já ela será diminuída para 2022 é uma grande preocupação porque fazer diferente e fazer o professor trabalhar fora da caixa da disciplina requer muito estudo e muito planejamento e esse planejamento precisa ser em grupo e a carga horária de orientador de convivência e de laboratórios ela não atende a demanda nos três turmos então o orientador de 40 horas ele está a 32 aulas à disposição é necessário que o Estado repense essa questão a capacitação oferecida pelo Estado precisa ser ampliada e melhorada os professores precisam ser capacitados por área de conhecimento e esse planejamento ele precisa ser efetivo ativo e mensal e uma preocupação grande nossa é com a evasão principalmente no noturno porque agora o ensino médio então passa de três para quatro anos a escola então traz uma perspectiva positiva em relação à implementação do novo ensino médio o agradecimento fica para a comunidade para os professores e principalmente para os alunos que abraçaram o projeto abraçaram a causa nessa questão de ser novo ensino médio e estamos à disposição para dúvidas para sugestões e para aprender cada vez mais muito bom muito obrigada Singra eu visitei essa escola em São Joaquim aliás as três escolas eu visitei e vocês podem identificar o quanto a gente tem a capacidade de dar visibilidade às boas práticas mas ao mesmo tempo não deixar não apagar não ignorar os grandes desafios que estão postos na própria apresentação que a diretora fez muito bem feita os desafios que estão postos e que são os desafios que eu encontrei em todas as escolas que eu andei mas quero dizer que você tem uma estrutura diretora que faz inveja a qualquer outra escola essa estrutura eu encontrei em pouquíssimas escolas em raríssimas escolas que eu andei nesse estado então fica aqui o registro também eu quero passar a palavra agora a professora Lenemar Penso Fraport que é diretora da escola de educação básica Felisberto de Carvalho de Palmito Santa Catarina também visitei essa escola muito impressionada com a equipe com a direção e equipe pedagógica a gente sente essa vontade de acertar de fazer diferente mas que também me relatou muitas preocupações então Lenemar fique à vontade para a sua manifestação Boa noite deputada Luciana obrigada pela oportunidade de estar aqui é sempre muito importante a gente ter possibilidades de discutir e conversar sobre educação ter esses espaços esses compartilhamentos porque realmente as angústias as limitações às vezes elas são compartilhadas por uma equipe bem reduzida e às vezes fica bem a critério de diretores e de equipe pedagógica enfim então quando a gente pode falar um pouquinho sobre os processos a gente se sente aliviado acolhido se sente importante e ver que realmente tem pessoas e projetos e muita coisa envolvida e que não se está só aqui na ponta ou nas nossas salinhas de escola então a escola Felisberto nós fomos uma escola somos escola-piloto também do novo ensino médio nós adotamos o projeto em 2019 e aí 2020 com a pandemia nós conseguimos atender que foi o que aconteceu com a maioria das escolas então nós não temos em relação ao novo ensino médio e ao ano 2020 foi um ano assim de construção como a Letícia compartilhou com vocês onde nós estudamos muito tivemos uma excelente oportunidade de estudo nós fomos os formadores e os construtores das elitivas das emendas das elitivas de toda a filha formativa então assim foi um ano muito intenso de muito estudo por parte dos professores onde a gente conseguiu colaborar muitíssimo com essa proposta na cidade de Santa Catarina no entanto diretamente com os alunos pelo processo ser remoto nós ficamos muito aquém do que nós projetávamos e pensávamos e foi como já foi dito um desafio muito grande porque nós iniciamos um projeto sem as emendas ele foi todo construído fizemos uma escolha insegura com poucas informações mas enfim acabamos administrando 2020 mas a nossa escola ela tem um atendimento de aproximadamente 600 alunos e nós somos escola que atende uma modalidade presencial com uma carga horária de 40 horas semanais do curso MIEP então nós já atendimos alunos há 16 anos dentro desse formato que ele é ele é ele é diferente do número médio tem uma formatação uma estrutura um pouco diferente mas ele tem uma organização de tempos e de atendimentos muito parecido então todo esse processo de de planejamento com os professores de atendimento integral de aluno de disciplinas complementares ao grade comum do currículo comum nós já tínhamos uma experiência então isso tudo para nós hoje ela repercute em trabalhos bem consideráveis e se tratando do novo médio nós temos muitos pontos favoráveis a citar então a nossa escola desenvolve projetos bem interessantes e o resultado final hoje eu poderia dizer com toda a propriedade que o nosso aluno com formação ampliada ele sai dos espaços escolares muito mais preparado para todos os aspectos vida profissional de formação humana enfim então se eu posso dizer se é positivo ou não hoje eu defendo a proposta do novo médio dentro dessa perspectiva pelos resultados que nós temos pelo trabalho que se consegue fazer ele é uma proposta muito interessante até porque a gente tem plena consciência do que se construiu e se tem como histórico de médio regular dentro de todo o processo do país enfim então esse diferencial com essas ampliações de cada horário dos alunos dentro das escolas elas oferecem outras oportunidades de se trabalhar muito mais a integralidade desse aluno a formação na ENDE no entanto se apontam algumas fragilidades também e eu apontaria como um ponto frágil que eu vejo e a gente discutiu e discute todo dia com os nossos professores da nossa equipe toda da escola a questão da formação na necessidade de formação aos nossos professores porque veja bem nós estamos com os professores formados em áreas de conhecimento então língua portuguesa matemática física química enfim e hoje essa proposta do novo médio é uma proposta interdisciplinar então nós não não se visualiza uma perda de cargos horários se visualiza inclusive uma ampliação de carga horária porque a gente sai de uma grade de 25 do médio regular por exemplo para uma grade de 31 35 então há uma ampliação de carga horária no entanto essa ampliação de carga horária o que se oferece aos nossos professores são as eletivas que deverão ser trabalhadas de uma forma interdisciplinar e no outro viés de formação e o nosso professor ele não está nessa condição então de forma bem simples que eu gosto de falar muito simples as coisas para serem entendidas dá quase que um processo de desvio de função então eu sou formada em língua portuguesa língua inglesa e aqui um pouco eu pego uma trilha formativa um itinerário e eu preciso trabalhar interdisciplinar com outra área que não tenha condições dele então essa essa fragilidade me preocupa e acho que aí a gente a gente pode sanar essa deficiência através das formações né a formações debates compartilhamento de experiências ampliação de carga horário de planejamento então assim nós estamos com uma grave de 35 horas então estamos com 5 horas de planejamento semanais e é pouco nós não conseguimos uma outra fragilidade que tem nos nossos espaços escolares que é um ponto de atenção muito sério para que esse projeto dê certo ele precisa dar certo porque eu não não compactuo e não concordaria de um retrocesso agora eu acho que a gente está andando e temos que andar temos que reorganizar isso porque nós já temos resultados do nosso médio irregular então não adianta nós queremos insistir no processo que até então a gente sentia a necessidade que já de um complemento né enfim então mas eu vejo que por exemplo os espaços escolares eles oferecem várias modalidades de ensino então a nossa escola tem anos iniciais fundamental nós temos anos finais e fundamental nós temos o novo ensino médio e temos o médio técnico todas essas modalidades elas acabam envolvendo os professores então a organização de tempos dentro da escola para que a gente possa planejar de forma coletiva ela fica quase que impossibilitada então esses ajustes de horário é uma questão muito complicada então mesmo você tendo a atribuição como a Letícia fez muito bem nós temos uma carga horária de Santa Catarina com horas de atividade bem considerável né nós temos tendo esses cinco horas de planejamento agora e mesmo assim a gente não consegue e tem que ter uma organização de horários para que a gente consiga juntar essas pessoas e uma escola que atende manhã tarde e noite ela tem muita dificuldade com horários para planejar coletivamente e o novo ensino médio ele traz um desenvolvimento de atividades no planejamento coletivo porque as atividades precisam e devem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar então eu apontaria esse é um ponto que eu acho que nós precisamos pensar com muita com muito cuidado num ajuste né importante e uma outra questão que eu acho bem pertinente também que já foi citada pela minha colega que acedeu aí de uma outra escola a questão de equipe então hoje as escolas estão com deficiências de pessoas a nossa escola ela está numa condição um pouco mais tranquila porque nós tendo o ensino médio técnico então nós temos algumas funções e algumas que são atribuídas ao ensino médio e a gente acaba aqui trabalhando dentro da escola com essas pessoas atendendo toda a escola mas nós temos escolas que estão atendendo com equipe muito reduzida e aí considerando todos os fatores que foram surgindo nós temos a falta de professor que precisa ser atendida pela equipe nós temos alunos o próprio permanecer dos alunos então aluno chega na escola às 7h30 e sai às 17h30 nós estamos com cargo horário de 35 horas semanais no novo médio e isso então são dois dias todas as manhãs e duas tardes e nós temos uma carga horária de 40 no MEP então são três três dias integrais e mais dois turnos então assim é muito tempo que o aluno permanece na escola e esse tempo todo que ele permanece na escola ele precisa ser assistido então assim é um ponto bem interessante que deve ser dado muita atenção e em relação à organização de transportes escolares também é uma questão importante hoje por exemplo nós estamos com um o nosso horário de almoço estendido porque nós temos que ficar com os alunos permanecer com os alunos dentro dos períodos normais o transporte escolar ele atende ele vai atender os outros alunos para encaixar o nosso não tem como eles terem um outro transporte escolar somente para a nossa escola então também é uma situação que no papel na organização de documentos isso tudo parece ser muito prático mas ele tem dado uns problemas bem difícil de ser administrados nos nossos espaços tempo concluindo puxou o tempo então se puder só concluir Lenemar isso essas são as contribuições que poderia dar e dizer mais uma vez que a gente tem desenvolvido boas práticas e tem feito possível e temos um grupo excelente de profissionais que estudam se dedicam e fazem acontecer temos uma comunidade um pouco mais tranquila então também favorece o nosso efetivo trabalho aqui mas a gente estando no outro projeto que tem uma comunicação com outros diretores de escola a gente conhece outras realidades do estado de Santa Catarina que são um pouco diferentes da nossa então acredito que aqui eu acabo compartilhando com vocês algo muito positivo em relação a todo esse contexto muito obrigada mais uma vez um abraço obrigada diretora Lenemar lembrando que também essa escola tem uma boa estrutura física né laboratórios espaços bem adequados é uma escola grande então não sofre tanto os impactos de uma escola que precisa de ampliação que não tem quadra uma escola como o Bertazzo que vai falar agora que eu conheço muito bem também e que precisa de muita estrutura ainda né pra ter as condições adequadas pra o que se desenha então eu vou passar a palavra agora à escola de educação básica coronel Ernesto Bertazzo de Chapecó a Ujanes é a diretora da escola e a professora Eliriane Ana Tonato dos Santos a coordenadora do novo ensino médio não sei quem fala primeiro vocês fiquem à vontade tempo de até dez minutos também então boa noite a todos a gente sente assim um pouquinho de inveja dessas escolas que tem uma estrutura maravilhosa então a nossa escola a estrutura não é tão boa assim né então nós somos aqui de Chapecó e aí vamos dizer assim que nós temos a escola hoje atende três turmas do novo ensino médio do primeiro ano e três turmas do segundo ano tá e aí nós temos duas salas adaptadas pro laboratório de ciências da natureza e matemática e para o próximo ano nós temos duas salas também que nós vamos adaptar para receber o laboratório de linguagens e humanas então ainda a gente não tem esses laboratórios então são salas de aulas que a gente vai estar adaptando né nós temos ginásio na escola a nossa biblioteca ela tá com a estrutura danificada então a gente tem tá com problemas na estrutura da biblioteca mas assim não é por isso que a gente também não tem um bom trabalho na escola né e aí assim a gente antes de estarmos com o novo ensino médio que a gente é escola piloto nós tínhamos o INIT o ensino médio integral tempo integral e aí depois do INIT então veio o novo ensino médio que nós estamos trabalhando hoje no qual a gente tem os componentes eletivos aí que a gente está trabalhando que foram citados né então nós trabalhamos por área área de conhecimento então nós temos as ciências humanas e sociais aplicadas linguagens e suas tecnologias matemática e suas tecnologias ciências da natureza e suas tecnologias tá então a gente está trabalhando por área por projetos a gente desenvolve os projetos na escola e a gente vê o desafio que é estar trabalhando com o novo ensino médio tá nós temos a matriz A 31 aulas então nós começamos no matutino às 7h30 às 12h15 no vespertino a gente inicia às 13h15 até às 18h e assim o que engrandece é o trabalho que os professores desenvolvem em sala de aula e que a gente vê a satisfação do aluno no decorrer do ano tá isso engrandece muito o trabalho da gente né aí eu resolvi dividir o tempo com a coordenadora do NEM a Eliriane né que ela ia me ajudar a falar também um pouquinho dessa experiência que é muito bom então boa noite falar um pouquinho de como que o o novo ensino médio ele tá melhorando né a vivência dos nossos estudantes na escola né então com o projeto de vida a gente percebe né o projeto de vida ele já vem como uma parte pra mobilizar o estudante pra motivar instigar ele a percorrer um caminho na né na sua vivência de novo de ensino médio né e é um momento onde o professor ele faz um trabalho diferenciado né então a gente vê né até esse ano ano passado também teve um trabalho né em período pandêmico a gente teve esse desafio de implantar o NEM nesse momento né de pandemia mas foi realizado uma atividade de buscar a autoestima do estudante e esse projeto de autoestima ele continuou esse ano porque a gente percebeu como o nosso estudante retornou pra escola quando a gente começou né o presencial então esse projeto de autoestima ele veio né pra trazer o estudante para motivar o estudante né então a gente né tem a questão da infraestrutura que ela não é da forma que deveria né às vezes ser mas a gente vê o empenho e a motivação dos professores em tornar isso viável né e também os componentes eletivos a gente percebe um grande empenho uma grande vontade né e como os estudantes eles vão avançando nos planejamentos nas quintas-feiras que a gente tem o avanço do estudante como esse estudante ele conseguiu né avançar então o projeto de vida ele tem uma avaliação anual uma avaliação descritiva e o componente curricular eletivo ele tem uma avaliação semestral e aí também descritiva né então os dois o aluno é avaliado na sua integralidade não é uma nota numérica que vai rotular esse estudante é o avanço que ele vai ter durante o percurso né então ele vai se moldando vai se preparando né pra até o fim do percurso de ensino médio a nossa escola como a diretora Janice comentou ela trabalha com muitos projetos e esses projetos eles acontecem de forma interdisciplinar e tivemos alguns projetos que envolveram tanto alunos do NEM né que a gente tem seis turmas hoje do NEM como estudantes do fundamental e do médio regular então a intenção sempre é integrar é sempre trabalhar algo a mais e algo que também como já foi citado pelas outras diretoras é a questão do planejamento que é uma uma angústia nossa né porque com cinco aulas a gente né acaba subdividindo essas cinco aulas em planejamento diária planejamento integrado integrar o TV com as áreas de conhecimento e aí a gente procura sempre fazer né ao máximo nessas cinco aulas essa integração então todos os projetos e aí aos corredores ao recreio a gente integra nas outras turmas né porque aí os professores não tem esse momento para sentar conosco os projetos que a gente desenvolveu então esse ano festa das nações festival da primavera trânsito anita garibaldi todos eles desenvolveram estudantes do novo ensino médio e estudantes do ensino regular e claro todos também tiveram as suas devidas cuidados né devido a convite e sempre uma questão para falar também é o protagonismo do estudante como ele se envolve né então a gente percebe que pedagogicamente é fantástico então a gente não tem algo assim para né falar nessa questão pedagógica não tem disciplinas suprimidas né mas a gente batalha aí na questão de infraestrutura aqui né ficamos com uma pontinha de olhando lá os slides da prof né e o relato da elemar né nós fizemos a nossa parte né então a importância do planejamento assim ó nos preocupa muito o próximo ano né mas que são cinco aulas hoje e pro próximo são duas que ele é muito importante a área sentar e depois ter a interdisciplinaridade das áreas as áreas todas elas estão integrando juntas tá então a gente a importância disso de estarmos integrando as áreas porque às vezes professores não dá de uma área entram trabalhar com a outra então há uma integração de áreas também a que a gente consegue desenvolver e se não temos o tempo de planejar aí isso vai dificultar um pouco né e a nossa escola também tem a a equipe pedagógica ela é pequena tá então nós não temos muita gente para estar trabalhando na escola então ali a gente tem uma orientadora uma atp e a secretária e uma supervisora e aí claro com os laboratórios nós temos dois técnicos de laboratório de matemática e biologia mas é pouca gente para estar digamos trabalhando na escola a nossa escola ela tem em torno de 510 alunos tá dividido nos três turnos né mas tem alguns trabalhos maravilhosos sendo desenvolvidos com o novo ensino médio então a gente vê o lado positivo desse novo que está vindo e aí sim essa ampliação de 31 aulas né de 25 para 31 então amplia mais e claro as eletivas a gente sempre busca primeiro ver o que suporta a estrutura da escola para estar oferecendo aos alunos né então sempre a gente tem que estar com esse olhar o que nós temos de estrutura de profissionais na escola para estar distribuindo essas eletivas né então a gente cuida isso para estar trabalhando com o aluno e a gente sempre tenta motivar muito o corpo da escola o corpo docente e tudo porque professor motivado ele vai para a sala motivada né e aí ele motiva o nosso aluno então a gente sempre tem que estar buscando sempre motivando a todos né para a gente ter um bom trabalho um bom resultado no final aqui quem vai para a sala tem que ir sempre alegre né a gente tenta fazer isso deixar o professor motivado obrigada então eu quero dizer que eu estou acompanhando né e pensando que os professores acho que são meio milagreiros né porque às vezes buscam forças e energias não sei da onde né porque vamos falar a verdade uma nova proposta não tem o tempo de planejamento o suficiente escolas aqui tem relatos positivos mas eu conheço as três escolas posso dizer que como eu falei anteriormente a grande maioria não é a realidade de São Joaquim e não é a realidade de Palmitos é a realidade do Bertaz e aí as meninas sabem muito bem o que eu estou falando não estou dizendo aqui que a realidade a estrutura física impede de fazer um bom trabalho mas estou dizendo que as estruturas físicas são também uma ferramenta né um tripé nessa construção da educação então espaços adequados ventilados né inovadores laboratórios bibliotecas decentes equipamentos que quando você liga o computador não cai toda a rede de energia né tudo isso compõe o espaço escolar então que bom que isso também está sendo evidenciado mas é muito forte e eu reforço aqui nas três falas a dimensão do planejamento porque planejar é tão necessário quanto ter o professor certo ter o professor sem planejamento você não potencializa aquilo que pode dar um resultado mais efetivo então a ideia do planejamento que vocês estão colocando aqui de cinco horas é fundamental porque aí é onde a gente sai da nossa gaveta e a gente olha para a realidade para o estudante e aí é que entram as áreas né a multiplicidade de conhecimentos informações então acho que a formação aqui que me veio em todos os relatos em todos todas as escolas que eu visitei deputada nos ajude para que a gente possa se encontrar olhar trocar ideias experiências e saberes então essa ideia do planejamento a sede precisa né levar como uma das ações eu sei que tem preocupação mas a gente não pode permitir que diminua nós temos que olhar para frente no sentido de avançar porque isso traz resultado né bom agora nós temos ainda três falas para depois ir para os encaminhamentos e a fala de agora agradecendo aqui o Janis e a Liriane também pela fala de vocês né eu quero passar a palavra para a professora doutora Filomena Lúcia Gosler Rodrigues da Silva que representa o Fórum Estadual Popular de Educação ela que é professora nos cursos de licenciatura e no mestrado em educação coordena o programa de pós-graduação em educação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense do Campus de Camboriú realiza pesquisa nas seguintes áreas políticas públicas de educação educação profissional ensino médio e formação de professores e ela também é membro do grupo de pesquisa em pesquisa ensino médio em pesquisa também professora Filomena bem-vinda cinco a dez minutos para ti também boa noite deputada Luciana Carminati em seu nome aos demais participantes aqui dessa sala virtual do Zoom boa noite trabalhadores da educação catarinense estudantes e comunidade em geral que assiste a essa audiência pública né nesses meus 25 anos de trabalhadora da educação 12 destes como servidora pública estadual inclusive tendo atuado como integradora de ensino médio profissional e supervisor de educação básica profissional na gerência de educação de São Miguel do Oeste vivenciei muitas mudanças né muitas proposições de mudança no ensino médio brasileiro né e como também estudante do ensino médio tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado né e também as pesquisas que venham realizando né junto a grupos de pesquisa vinculados né também nas discussões da Amped da Amfop do Fórum Estadual Popular de Educação e do Em Pesquisa nós temos visto então que o ensino médio brasileiro historicamente tem se caracterizado como uma formação dual né uma sólida formação básica para os estudantes né de uma classe que pode continuar seus estudos no ensino superior e uma formação diferenciada e um ensino médio diferenciado com condições diferenciadas para os estudantes para as juventudes né da classe trabalhadora assalariada né e que né percorremos nesses anos todos né desde 2007 o estudo como como o mestrado a própria implantação do ensino médio integrado a educação profissional nós percebemos que outras propostas muito mais bem elaboradas do que esta que se coloca né na reforma do ensino médio neste momento né já foram vivenciadas e que passaram por problemas que nós verificamos aqui nas falas dos professores nesta 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 nesses relatos né de experiência como a falta de formação adequada como a a a falta de de investimentos né necessários enfim e que incorreram né no insucesso de políticas como por exemplo o ensino médio integrado a educação profissional e se mostra se mostrou quando da sua criação em 2004 e que se mostra ainda atualmente como uma proposta mais bem elaborada para a formação das juventudes pertencentes à classe trabalhadora que precisam ainda né enquanto estudantes realizar sua inserção no mundo do trabalho e por isso consideramos esta proposta uma das mais bem elaboradas porque mesmo trabalhando com uma formação profissional ainda no ensino médio ela garante o acesso aos conhecimentos básicos de todas as ciências numa perspectiva de entender né a a ciência que há por detrás da técnica né infelizmente né como eu mencionei a falta de recursos financeiros impactaram né nesta no êxito desta proposta e até mesmo o descrédito que muitas muitos muitos digamos professores escolas redes ensino enfim por não ter justamente esse financiamento de apostar nesta formação né e os debates né sobre essa formação para juventudes eles se colocam historicamente né quando da aprovação né quando da da publicação da medida provisória 746 emitida 20 apenas 22 dias após né após Michel Temer e convertida em lei em fevereiro 2007 né nós percebemos um movimento bastante grande dos estudantes de mobilização enfim por esta né atitude que nós consideramos antidemocrática e autoritária na sua construção né nós tivemos um movimento conhecido como primavera secundarista né que os estudantes ocuparam mil e cem escolas de todo o país né lutando por uma educação de melhor qualidade inclusive contra o estabelecimento do teto de gastos da educação pública né então há resistência de estudantes de professores de pesquisadores enfim a esses modelos de educação sem e essas propostas né e que nós chamamos inclusive de uma contra-reforma do ensino médio justamente por se alinhar uma política conservadora né de de ensino médio que se baseia no desenvolvimento de competências né e essa lei 13.415 ela promoveu muitas mudanças né muitas já mencionadas aqui como a redução para 1.800 horas da formação geral básica né que nós tínhamos 2.400 hoje no máximo 1.800 né o inglês como disciplina obrigatória ampliação da carga horária né para mil horas neste momento até 2022 né mas que deverá alcançar até 1.400 horas os itinerários formativos né que embora se propagam em ser escolhidos pelos estudantes eles serão oferecidos de acordo com as possibilidades dos sistemas de ensino e das escolas né também temos que problematizar a forma como esses itinerários formativos estão sendo construídos país afora né de uma forma ultra flexível e com assessoria de institutos privados em grande maioria né muitos deles conhecidos por nós como Instituto Ayrton Senna Instituto Iungo Unibanco enfim vários outros institutos privados né e a proposta em que este currículo precisa ser envasado é a base nacional comum curricular que resgate uma construção de currículo por competências né e que se vincula então a uma formação de jovens a partir da teoria do capital humano que responsabiliza o jovem pelo seu sucesso pelo seu fracasso e aí nesta perspectiva cabem muito bem né o que nós temos visto aí de disciplinas que focalizam disciplinas ou mesmo né eixos estruturantes como projeto de vida empreendedorismo né a lógica então presente né da reforma ela é cruel e tem impactado inclusive sobre as propostas pedagógicas dos estados né das redes estaduais inclusive sobre os projetos pedagógicos das escolas inclusive em termos de concepção né uma vez que a pedagogia das competências por exemplo ela vai na contramão da pedagogia histórico cultural e no caso de Santa Catarina fundamenta a nossa proposta curricular há 30 anos né exatamente porque 91 foi a primeira edição né temos questionamentos quanto ao itinerário formativo da educação profissional né da forma como ele está estruturado irá permitir reconhecimento de saberes e competências irá permitir formação esfacelada por meio de cursos de curta duração conhecidos como fix né e que não se constituirão em cursos técnicos de nível médico mas um itinerário formativo de educação profissional a preocupação como já foi mencionado pela deputada de que instituições irão oferecer né esses itinerários formativos ou particularmente o da educação profissional também circunda esse grupo que nós temos né realizado pesquisas que é a rede em pesquisa que comporta 22 grupos de pesquisa país afora né investigando a implantação e implementação dessa lei 3.415 em todo o país temos também preocupação porque essa lei ela prevê financiamento das escolas por 10 anos né considerando o limite de recursos existentes né como estabelece os artigos de 13 a 20 da lei e também precisamos considerar né que esta reforma do ensino médio não veio sozinha ela veio com uma reforma trabalhista com uma reforma da previdência que retirou dos trabalhadores muitos direitos e induz né esse jovem a inserção no mundo do trabalho por meio de um emprego precário a ideia né de patrão de si mesmo por isso empreendedor né e também o limite dos investimentos públicos né e aí considerando todos esses aspectos né várias questões nós levantamos né uma delas né é que para implementação da reforma do ensino médio será necessário ter muita clareza das mudanças em curso os trabalhadores da educação de Santa Catarina possuem a apropriação necessária acerca do currículo básico do ensino médio do território catarinense visto que ele foi publicizado há pouco mais de três meses né a estrutura curricular conforme nós vimos aqui na apresentação da Secretaria de Educação mas também dos colegas aqui é de conhecimento dos professores eles que condições eles terão para atuar neste currículo né e trazendo presente aqui que das até mil e oitocentas horas possíveis da formação básica Santa Catarina tem nas três matrizes mil e setecentos e sessenta horas destinadas a essa formação então menos do que as mil e oitocentas possíveis né como organização então desse currículo em trilhas de aprofundamento e as outras formas né toda a parte flexível que são trilhas integrativas né os eixos a questão do ritmo da educação profissional enfim o projeto de vida como tudo isso né afeta o trabalho docente e exige uma formação específica para atuação nessas trilhas né considerando que a formação do professor é disciplinar não por área justamente para dar profundidade a apropriação do conhecimento em que medida a docência por área precariza ainda mais a condição de trabalho do professor né então considerando também vários aspectos aqui né já foram levantados sobre que condição tem o jovem de elaboração de um projeto de vida nessa sociedade que nós estamos inseridos né que retira expectativas de futuro dos jovens grande maioria das vezes né e também outras questões levantadas aqui né como esse currículo impacta na distribuição da carga horária a questão da estrutura física das escolas né em que medida também se tem essa estrutura física e não pode também implicar num processo de municipalização do próprio ensino fundamental né outras questões que preocupam particularmente em relação ao itinerário formativo da educação profissional é que no documento né do caderno mundo currículo básico da história catarinense 39% dos jovens mencionaram ter interesse no itinerário da IPT quem irá oferecer como serão oferecidos os eixos tecnológicos a qual itinerário formativo da IPT será oferecido né investimentos na educação profissional das escolas estaduais acontecerá os cursos de ensino mais integrado oferecidos correm o risco de serem enfraquecidos ou mesmo desativados né que espaço então terá a educação profissional na rede estadual e oferecida pela rede estadual considerando que 39% dos jovens neste documento né nesta pesquisa apresentada tem interesse por esse itinerário formativo né e aí também pensando que será que temos clareza suficiente para uma implementação em todas as escolas catarinenses considerando todo esse contexto e como mencionou a nossa colega Miriam hoje no Rio de Janeiro foi aprovado o projeto de lei 4.642 que adiou a implementação para 2024 da lei 13.415 2017 então é um convite para a gente pensar né o que que podemos fazer como podemos fazer né como pensar a formação dos jovens catarinenses e os impactos sobre o trabalho docente sobre as propostas de educação de juventudes enfim concepções que são muito importantes obrigada frequência né de mais de 200 pessoas assiduamente chegou a 290 né assistindo esta audiência bom eu quero então agradecer e passar a palavra para o Matheus das Neves que representa a UBS né faça também a sua manifestação em nome dos estudantes Boa noite deputada é um prazer estar aqui falando com vocês nessa audiência pública tão relevante para os estudantes catarinenses é eu que acompanho essa questão do novo ensino médio da então reforma do ensino médio desde 2016 quando era da base da união municipal dos estudantes secundaristas de Chapecó hoje estou após a UMS na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e queria colocar alguns pontos que eu acho que remetem ainda a 2016 que não foram bem esclarecidos na verdade que a gente tem muita clareza do que é né as limitações mas digo que não são muito bem esclarecidos numa perspectiva de que atenda a concepção que a gente tem de uma educação pública gratuita de qualidade inclusiva que forme cidadãos e não só mão de obra barata para o mercado de trabalho gostaria de começar batendo nesse ponto né essa questão do caráter tecnicista que vem desde 2016 onde Santa Catarina foi um laboratório né que a gente falava laboratório do mal na época em 2016 2017 desse processo dessas escolas pilotos do novo ensino médio onde aqui a gente viu experiências exitosas com suas limitações claro com suas dificuldades que eram de ser superadas e experiências não tão exitosas que mesmo com o esforço do corpo discente do corpo gestor a gente vê a enfim a desigualdade né entre diferentes regiões do nosso estado mas não só entre diferentes regiões dentro do próprio município e queria começar falando sobre o município sobre uma questão que a professora que me antecedeu colocou do processo de municipalização né das escolas o processo de municipalização do ensino fundamental em Chapecó recentemente a gente viu uma tentativa de que antes eram dez escolas que se tornaram depois sete e agora quatro escolas um processo de tentar esboçar a construção de escolas polos de ensino médio né quem conhece ali Chapecó um pouco da educação do oeste a tentativa de transformar o bom pastor numa escola polo a tentativa de transformar o Zita numa escola polo e o esvaziamento e o apagamento do legado da história de escolas com mais de 90 anos nessa tentativa nesse jogo claro que perpassava desde da especulação imobiliária desses terrenos mas também numa perspectiva de que não sabia o que se fazer com a aplicação do novo ensino médio no município de Chapecó e que imagino que ali foi uma tentativa de forjar o que poderia ser a realidade de outras cidades de outros municípios de Santa Catarina para que se conseguisse ofertar de fato o ensino médio o novo ensino médio nessas escolas coloco isso a partir de uma preocupação do movimento estudantil eu acho e tenho a clareza que os itinerários formativos em tese são muito importantes né o desenvolvimento de diferentes capacidades de diferentes aptidões dos estudantes dentro de sala de aula é fundamental é isso que a gente fala né que a gente sempre defende o desenvolvimento das capacidades do cidadão daquele que tem uma vocação maior para a arte daquele que tem uma vocação maior para as linguagens daquele que tem uma vocação maior para as exatas enfim essa é o que eu imagino que era a princípio o intuito dessa questão dos itinerários formativos mas que a gente vê com a dificuldade da limitação né da estrutura com a dificuldade do planejamento do ano letivo da semana e com a dificuldade de que o estado não consegue garantir a formação desses trabalhadores e trabalhadoras da educação que tem que cada vez mais abraçar o mundo né nessa perspectiva de área do conhecimento e não de disciplina surge um primeiro ponto que eu acho que é o mais limitante e também o mais sensível principalmente para as escolas para as cidades do interior que tem uma duas escolas de ensino médio os itinerários informativos que não conseguirão ser ofertados pela própria estrutura escolar quem irá ofertar né acho que esse questionamento a gente sabe muito bem a resposta porque já teve inclusive uma tentativa aqui das organizações sociais né de implantação das organizações sociais que nada mais são do que empresas aqui na rede municipal de Florianópolis mas que eu acho que é o primeiro passo né essa questão da oferta de itinerários formativos por organizações sociais é o primeiro passo para a voucherização e para uma futura privatização da educação né essa é uma preocupação muito grande que a gente tem no que tange essa questão dos itinerários formativos e eu acho que coloco esboço aqui algumas preocupações mas penso também em saídas né eu acho que as experiências que os professores e as professoras aqui gestores colocam são muito válidas mas queria só para finalizar inclusive sendo bem breve uma perspectiva de pensar de forma integrada a educação brasileira a partir de um sistema nacional de educação que teve seu relatório apresentado agora em Brasília onde a UBS a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas foi uma parte extremamente atuante na construção desse relatório porque sendo bem franco da forma que se coloca o ensino médio a partir desse novo ensino médio parece que a vida do docente acaba quando ele ingressa no mercado de trabalho que não se há uma possibilidade de ingresso no ensino superior e a gente vê que em confluência a isso a fala do ministro da educação Milton Ribeiro que diz que a universidade há de separar poucos que há muita gente na universidade pública enfim essa confluência acho que é algo essa coexistência desses dois fatores primeiro dessa questão de colocar como ponto final para o estudante a questão do mercado de trabalho onde se infla nessa questão do empreendedorismo dessa suposta capacitação para o mercado de trabalho que é na verdade a tecnicização do ensino eu acho que é fundamental a gente pensar e debater também como alternativa para o fortalecimento desse novo ensino médio que sai para a gente superar suas limitações a partir de um sistema nacional de educação que coloque de fato a responsabilidade na formação não só do estudante mas do cidadão que todos e todas tenham oportunidade de sonhar e ingressar na universidade pública no ensino superior ter pós-graduação mestrado doutorado pós-doutorado que sejam essas mentes pensantes que a gente combata essa exportação de cérebros que se tem praticamente no que diz respeito a mentes pensantes pesquisadores cientistas que tem que ir para fora do Brasil para desenvolver ciência e pesquisa falar sobre educação é essencialmente falar sobre o projeto nacional de desenvolvimento e o sistema nacional de educação dialoga essencialmente sobre isso e não tem como a gente não pensar o ensino médio de forma fragmentada desassociada a pesquisa e a ciência e ao ensino superior acho que seriam essas pontuações que eu gostaria de colocar e agradecer em nome da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas a oportunidade de estar nessa audiência pública dessa grande parceira da educação e dos estudantes catarinenses e brasileiros que é a deputada Luciana Carminati obrigado deputada obrigada Matheus eu quero agradecer pela sua fala muito muito singela significativa cheia de sentido aqui e que traz também a importância que tem o conhecimento crítico na formação dos nossos jovens para que eles olhem não só para o objeto mas para o contexto do objeto então uma fala muito contextualizada aqui a última fala que nós temos é do Vieira é o Luiz Carlos Vieira que coordena o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina Vieira está com a palavra boa noite a todos todas e todes quero saudar aqui a deputada Luciana Carminati em nome dela saúdo a todos que estão aqui e dizer que é uma grande alegria também estarmos aqui nessa noite e compartilhar com os colegas algumas angústias que nós enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação temos e quero dizer que nós ainda estamos em tempos de pandemia que o novo ensino médio conforme foi apresentado aqui eu não vou me deter nesse tempo que eu tenho para discutir as questões que estão aqui que a Lene Mar trouxe né que a Liliane que é o Jane que trouxeram das escolas das estruturas da escola falando um pouco mais dessa visão de gestão e também não vou aqui discutir ao propósito e aquilo que a Secretaria de Educação já veio apresentando em várias audiências públicas nós tivemos já várias audiências públicas sobre o ensino médio proporcionado pela pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa liderado sempre pela nossa querida deputada Luciana Carminati nós sabemos que que o novo ensino médio ele tem mostrado nas propagandas oficiais do governo como a grande saída que tenta construir o imaginário de avanços e de modernidade inclusive falando aqui de forma tranquila a possibilidade de escolha e de forma democrática pelos estudantes e que nós sabemos que isso não ocorreu e não ocorre da forma com que é propagandeado tanto em nível nacional quanto também aqui no estado de Santa Catarina nós também conhecemos e sabemos os limites do processo de ensino aprendizagem trazidos por essa nova reforma imposta de forma na minha opinião de forma assodada aligerada e legalista porque foi a fala inclusive da secretaria de educação aqui nessa noite em outras audiências públicas que nós temos a obrigatoriedade de implantar o novo ensino médio então entre tantas outras questões que o governo impõe nós sabemos que é mais uma não é mais uma forma de melhoria das construções sociais que nós precisamos para esse país para esse estado de Santa Catarina e podem notar pelas falas aqui colocadas inclusive pelos gestores que é graças ao esforço dos trabalhadores das trabalhadoras de educação da comunidade que essas escolas tem o trabalho que tem nós visitamos as escolas nós conhecemos quase todas as mil e sessenta e uma escolas desse estado incluindo todas as do também que oferece o ensino médio no entanto quando você olha as instituições a partir das três falas que temos aqui nós entendemos que a desestruturação no sistema de ensino e a fragmentação no conhecimento ele vem sim desestruturando as questões das aulas dos conteúdos e das disciplinas e essas que nós costumamos chamar de unidades curriculares mas não existindo mais de forma pragmática mas sim condensadas como e de certa forma e os professores falam até com simplicidade eu diminuirei as minhas aulas mas eu terei outras aulas que eu também não sei como será porque também não fui informado e que a formação que a sede me oferece não me dá a tranquilidade e as condições para que eu possa realizar uma boa aula é essa fala simples e nós vemos aqui e pode perguntar para a Lenemar pode perguntar para a Singa que uma das críticas que vem das 120 escolas e que não foram escutadas não foram escutadas essa é a reclamação tá das 120 escolas polos que diz ah nós ouvimos não foram ouvidos porque os professores tem sérias críticas da formação da formação que foi apresentada pela Secretaria de Educação lógico que eu aqui também faço uma 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 um adendo que nós vivemos em tempo de pandemia e foi bem complicado esse período onde nós tivemos as nossas formações de forma online sem dúvida nenhuma levo isso também em consideração mas quero dizer que o papel do professor é muito importante inclusive quando nós vimos aqui que uma das fragilidades é a equipe pedagógica a equipe da escola é uma das fragilidades nós ainda não temos do estado de Santa Catarina por exemplo a os orientadores de laboratórios que nosso sindicato vem batalhando para que se inclua no plano de carreira para que tenha concurso tenha formação e tenha valorização não tem não tem essa esse trabalhador a o estado o governo do estado encontrou um jeitinho de fazer a contratação como temporário e todos nós sabemos disso todos são temporários os orientadores de laboratórios então de convivência enfim nós queremos incluir eles no plano de carreira que esteja lá o detalhamento de sua função que seja garantida a formação continuada e que tenha um salário digno aqui nós vimos a destruição de todos os laboratórios de informática a partir de 2016 aliás o sucateamento há muito tempo né Leandemar há muito tempo tá o sucateamento e eu sei que professores faziam vaquinha para pagar a internet nas nossas escolas agora se você eu estiver mentindo vocês dizem para mim vieram tu é um mentiroso pode dizer que eu sei que tem escola em Santa Catarina que faziam vaquinha para pagar a sua internet então não vamos aqui nos enganar tá se tem lá 20 televisores de 55 polegadas compradas no São José pergunte para a diretora quantas que a comunidade comprou e quantos que o governo do estado e o governo federal deu então tem essas discussões né a estrutura das escolas a escola da qual eu sou lotada não tem uma quadra coberta não tem refeitório quando chove inunda tudo a fossa transborda para dentro das salas de aula e é lá que os alunos tem que se alimentar é só pegar e ver nós estamos com duas escolas no nosso município que não tem vaga para o ensino médio que das escolas do ensino fundamental nem das suas próprias turmas e nem das escolas municipais que virão e tem essa discussão já há mais de 30 anos para construir a nova estrutura naquele município e até hoje não foi feito nada que eu falo e dou endereço que é Itapema Santa Catarina meia praia tá e as duas escolas não tem nem a mais nova que foi construída há cerca de 15 anos atrás 10 a 15 anos atrás nem a outra da qual eu sou lotado que já estamos lá com mais de 50 anos tudo construído pela comunidade inclusive agora caiu o telhado da parte da quadra que abriga os estudantes quando chove foram obrigados a reformar mas não construíram a escola nova tá que promessa de vários governadores e etc mas enfim não vou entrar aqui nos detalhes não é questão particular né é uma questão aqui que nós temos que andar por esse estado e verificar que a maioria das escolas não chega aos pés dessas que apresentaram aqui nem mesmo do Bertaço nem mesmo do Bertaço tá Eliriana e Eugênio nem mesmo do Bertaço então nós temos que discutir porque se nós não trabalharmos essas questões elas vão aprofundar cada vez mais as desigualdades da educação em Santa Catarina aqueles que estão no grande centro com grandes estruturas e com equipes organizadas terão muito mais qualidade do que aquelas que estão no interior sem contar nas próprias limitações do próprio da própria questão curricular do próprio ensino médio que não que os itinerários não irão funcionar por quê? porque não terão opção os estudantes e quando se fala em transporte escolar eu quero saber se numa escola não tem esse itinerário do profissionalizante o estudante quiser esse itinerário por exemplo o profissionalizante que eu tenho sérias críticas mas enfim se ele necessitar ele vai pra onde? qual o transporte escolar que irá transportá-lo? e o ensino médio noturno que nós sabemos olha a invasão que aconteceu agora no período de pandemia nas aulas que nós tivemos com atividades não presenciais da busca ativa por quê? porque os estudantes foram trabalhar gente nós vivemos uma realidade que não é Santa Catarina não é igual a Filomena veio para São Miguel do Oeste tem uma realidade ela vive aqui no litoral agora em Camboriú tem outra ela conhece bem a diferença então nós temos que cuidar disso deputada e é da responsabilidade do governo do estado e é responsabilidade nossa enquanto militantes e lutadores pela educação enquanto trabalhadores de educação temos que garantir a qualidade a formação continuada e a valorização nós estamos aí agora nesse debate permanente com o governo do estado da valorização que não é só salário mas todo um debate de inclusão de novas de novas questões dentro do plano de carreira para garantir essa qualidade concluindo para garantir para concluir Luciano e agradecendo o tempo dizer que nós vamos continuar sim fazendo a luta por todas as questões da educação mas nós queremos resolver sim esse problema da valorização que parte também do nosso salário não adianta ir para a sala de aula sorrindo tá com conta para pagar lá no final do mês não adianta a gente ninguém vai não é a Liriana não é o Janis que vai deixar o professor alegre com problema no bolso do professor que não consegue sobreviver obrigado Luciano obrigada fala sua também Vieira e tem um pedido aqui da sede para fazer uma fala eu passo cinco minutos e depois eu quero fazer a síntese geral e os encaminhamentos numa proposição ok ok obrigada deputada então rapidamente né dizer que escutamos atentamente a cada uma das manifestações importante destacar né que nessa recomposição curricular há objetivamente uma redução da carga horária na formação geral básica mas uma adição na parte flexível isso implica considerando as mais de oito mil turmas de ensino médio que o estado tem na rede um acréscimo ao longo dos três anos de no mínimo um milhão e meio de horas de atuação de professores então isso também faz com que a gente observe que essa recomposição em diálogo com o que está disposto na base nacional né é mobiliza e daí sim a importância e a necessidade do planejamento integrado e da condição de realização do planejamento integrado na escola entre os professores de uma mesma área e entre áreas para que de fato o projeto educacional possa alcançar o êxito desenhado há uma necessidade e aqui nós não ressaltamos isso né de enfatizar e de ampliar o diálogo com as universidades responsáveis pela formação inicial dos professores nas diversas licenciaturas para que a gente também possa ampliar essa visão integrada entre as disciplinas em considerando a interdisciplinaridade há uma adição e aqui né do tempo do aluno na escola no mínimo mil horas anuais em contraponto as 800 horas que temos hoje o que implica no aumento da carga horária mas o que implica num ponto de atenção em relação sobretudo ao estudante que também precisa trabalhar e daí aqui como mencionado pela deputada Luciane a bolsa estudante já declarada pelo governo que deve nos próximos dias tramitar então para análise da assembleia legislativa falando ainda sobre a formação continuada em serviço né que mencionado pelas gestoras escolares né aconteceu num ano pandêmico então sobretudo por meio de ações com formativas à distância então todo um planejamento para que 2022 possamos retomar as formações presenciais orientadas pela sede mas também com as autonomias né que cada unidade escolar precisa ter e daí as condições para que essa formação continuada em serviço possa acontecer também no âmbito da unidade escolar um projeto de lei que deve tramitar também nos próximos dias que traz a possibilidade de formação continuada num limite de 40 horas anuais por profissional da educação remunerado para que também haja um estímulo diferenciado que se constitui como uma condição diferenciada para também né se trazer essa nova perspectiva de um alinhamento conceitual de uma apropriação da base curricular né desenhada e a partir disso também né nesse movimento de apropriação um movimento de contribuição de críticas de proposições para que os portfólios possam ser ampliados é fato que em Santa Catarina mais de 50% dos municípios tem apenas uma escola de ensino médio e por isso a preocupação e o desenho de trilhas integradas e de trilhas semestrais para que os estudantes pudessem ao longo dos três anos do ensino médio vivenciar possibilidades de aprofundamento ou no campo das linguagens ou da matemática das ciências da natureza ou humanas sobre os investimentos nós estamos com mais de 20 processos licitatórios para aquisição de equipamentos materiais pedagógicos insumos para laboratórios de ciências humanas de ciências da natureza de espaços makers materiais esportivos instrumentos musicais mobílias diferenciadas todos desenhados à luz do currículo desenhado para que de fato hajam as condições pedagógicas equipamentos mobília que possam dar suporte ao desenvolvimento desse trabalho como a Letícia já havia mencionado ao desafio 5 por conta da ampliação da carga horária do transporte escolar das negociações que já estão sendo feitas com as prefeituras municipais para que as rotas dos estudantes as rotas dos ônibus que buscam e levam os alunos para casa possam ser ampliadas então um investimento adicional nesse sentido como um investimento adicional também na alimentação e todo um investimento que está sendo mobilizado e para que tenhamos as equipes que possam dar suporte sustentação ao trabalho que não é um requisito apenas do novo ensino médio ou do ensino médio reformado é um requisito da educação infraestrutura física adequada tecnologia compatível ao século que vivemos que é digitalizado que é mediado por tecnologias formação adequada para que todos nós profissionais da educação possamos avançar e incorporar as novas ferramentas educacionais a luz a serviço da apropriação dos conhecimentos que todos que já foram produzidos ao longo de toda a humanidade e aquilo que foi dito pela deputada na sua fala inicial olhar olhar para a diversidade para as juventudes então essa é uma tônica que orientou que já fazia parte da proposta curricular do estado de Santa Catarina a perspectiva da diversidade como percurso formativo uma luta diária conquistas diárias tensões diárias mas todas elas permanentes presentes para que se possa avançar e isso fazendo parte da agenda central se olharmos para o primeiro capítulo do currículo básico território catarinense todo esse compromisso com a educação firmado nesses princípios então reiterar que essa discussão é uma discussão que precisa ser cada vez mais ampliada há um esforço grande no processo de formação no processo de comunicação para que todos os profissionais conheçam as novas bases para que a gente possa avançar no processo de implementação no processo de ressignificação considerando os direitos dos estudantes enquanto sujeitos enquanto cidadãos e respeitando as possíveis escolhas que eles possam fazer a partir ou apesar das condições que são diferenciadas então olhar para essa rede com 713 escolas de ensino médio com condições diversas condições diversas aqui nós vimos algumas condições apresentadas pelas escolas convidadas pela deputada Luciane nós sabemos das escolas com goteira com problemas estruturais com limitação de espaço e olhar para essas realidades e a partir delas e esse é um esforço gigante para que a gente possa para a educação levar para uma condição diferenciada obrigada deputada Luciane a gente continua aqui trabalhando com todos vocês para a gente poder avançar muito obrigada eu quero antes de dar os encaminhamentos finais agradecer muito a presença de todos aqui todos os convidados convidadas ficaram até o final isso é muito legal começando com Vieira que foi o último a falar eu vou começar de trás para frente agora com o Matheus estudante com a professora Filomena contextualizou também o seu olhar a partir dos cursos de licenciatura as três experiências das nossas direções de escola que traduzem nesse momento também o olhar da gestão sobre esses processos agradecer também a presença da sede que está na linha de frente da condução dessa implementação e que vai sim aqui muitas vezes ser chamada podem ter certeza todas as vezes que for necessário nós vamos chamar não tenham dúvida disso esse é meu papel como presidente da comissão e quero agradecer a professora Miriam não importa se você é de Goiás nós somos brasileiros e construímos a educação e esse país tem que valorizar os profissionais independente do seu território geográfico isso é educação afinal de contas essa lei vale para o estado e para o Brasil inteiro então você é muito bem-vinda aqui e agradeço muito por ter não só feito a primeira fala como também ficado até o final porque muitas vezes as pessoas falam e vão embora não se comprometem então muito obrigada aqui também Miriam eu quero dizer na condição de presidente que normalmente quando a gente faz as audiências em primeiro lugar nós temos aqui um documento oficial que retrata esse momento da história de Santa Catarina com todos esses avanços e contradições que são do processo talvez daqui dois anos a gente vai olhar para esse momento e vai dizer nós deveríamos ter feito tantas coisas diferentes naquele momento mas é um processo de construção quero enaltecer muito o desejo a vontade a dedicação o compromisso que os nossos educadores têm com as condições que têm e eu acho que quando a gente fala de educação e eu sou uma uma brigona nisso hoje mesmo várias pessoas me ligaram e disseram não falar de educação no estado não dá para falar de educação sem falar contigo no âmbito do parlamento porque se a gente olhar ao longo da nossa história da educação brasileira quantas e quantas mudanças já vieram por partes de governos sai governo entra governo quem está lá dando a cara para bater o professor faltando água muitas vezes faltando material de limpeza material didático não tendo computador adequado tendo que se reinventar numa pandemia sem saber como fazer e ele está lá e ele sabe que não pode abandonar ir embora e construir a isso se soma as direções que se colocam como aliados nesse processo não como patrões mas como aliados na construção de uma educação que tem que avançar e que tem que ir para frente então o papel nosso do gestor e eu já fui gestora também da educação é ouvir muito é ouvir muito para acertar mais não é ignorar as demandas as complexidades e maquiar no sentido de que tudo está bem tudo está bem não espera aí espera aí se as pessoas estão falando dizendo para a gente apontando que tem que valorizar mais a formação que tem que combinar mais todos esses contextos a gente tem que ouvir porque ouvir a gente pode acertar mais então não tem demérito nisso tem quem fala é porque quer acertar eu sempre digo isso quando uma diretora que eu visito a escola me chama do lado e diz deputada por favor ajuda nisso eu não olho para ela como adversária da educação eu olho para a diretora como aliada da educação senão ela ia deixar estou aqui ganhando meu salário vou embora outro vem amanhã está tudo bem não não é isso que eu vejo eu vejo uma vontade imensa de dizer temos que corrigir esse rumo aqui esse rumo está errado então eu quero propor aqui como encaminhamento Letícia e Maria Tereza que estão aqui mais na linha de frente e portanto respondem mais do que eu cobrar do sindicato da diretora da Filomena ou da Miriam eu vou ter que falar com o gestor que responde pela pasta nós vamos encaminhar em forma de documento oficial desta audiência todos os pontos que não foram respondidos para que vocês possam nos responder porque o que a gente quer é isso é construir mas a gente quer que as respostas venham e eu não vou aqui estender mais duas horas de conversa porque a gente também sabe que no processo educativo a gente tem um limite de produção e que daí em diante não é só estender cargo horário de aluno só estender cargo horário de aluno e contar mais cargo horário não quer dizer necessariamente que tenha qualidade certo então eu não vou estender essa audiência para mais duas horas mas tem muitas coisas que não foram respondidas aqui quero saber efetivamente começamos o ano com dois dias apenas de atividades de formação começamos o ano com todos os professores começamos o ano com os alunos podendo escolher os itinerários formativos começamos o ano com um cronograma de obras em todas as escolas que carecem de obras todas essas perguntas aqui que não foram respondidas e que talvez nem a própria Maria Tereza foi muito verdadeira tem coisas que a gente não tem resposta mas a gente quer ter essas respostas ou então a gente precisa abrir um leque de discussões num outro momento junto com quem faz a educação porque eu acredito que o maior problema de nós darmos conta das novas propostas é que elas não são pensadas com elas são pra aqui que está o erro se eu sou professora de sala de aula e eu não participo da construção por que eu tenho que fazer o que o outro pensou pra mim eu não sou sujeito poxa eu não sou eu não sou protagonista eu sou eu quero dizer o que eu penso da educação quero dizer quero ter um lugar pra falar disso pra que alguém traduza pra mim e me ajude então eu proponho esse encaminhamento pra gente não se estender todas essas questões nós vamos elencar em forma de documento e eu gostaria muito que a sede o mais breve possível pudesse nos responder quem sabe a gente começa o ano com essas coisas resolvidas ou quem sabe a gente tem que começar o ano com um novo debate a partir da realidade que se desenha no ano que vem então desta forma eu quero agradecer muito aqui a presença de todas as pessoas que estiveram conosco acho que foi muito importante aqui pra mim elucidou várias coisas também até no diálogo de quem vai pra escola e muitas vezes a gente vai lá e a gente quer ajudar também a solucionar os problemas eu tenho certeza que o Vieira quando vai ele não vai só como alguém que ouve ele quer dizer não a sede está pensando isso concordamos ou discordamos mas temos essa resposta porque a gente é sujeito da educação então eu quero desta forma agradecer muito imensamente a participação de todas as pessoas aqui e que a gente possa continuar esse debate porque assim tem que ser não termina hoje é mais uma etapa e a gente continua e parabenizar mais uma vez todas as práticas dignas decentes humanizadoras libertadoras que constroem perspectiva de esperança e de futuro para os estudantes e para os educadores também muito obrigada e eu encerro esta presente audiência pública muito obrigada e aí e aí e aí